Cara, olha só, eu ganhei, nessa onda aí de cartas aí, que eu tô viciado, eu simplesmente ganhei, cara, uma coleção de cartas. Minhas! Olha só, ó. A carta, os vagabundos que fizeram, são alguns desenhos, né, tipo, alguns desenhos, são uns desenhos meus, umas artes minhas, se focasse seria maneiro, né, focou uma vez, mas aí depois não focou mais, né. Tipo o Spider Miro, e aí tem aqui, ó, carisma, nerdola, fome e preguiça, são tipo os atributos, tá ligado, da carta. Pô, mano, que bagulho maneiro, cara. Aí, ó, esse aqui é o do Doin, tá ligado? Aí tem o desenho dos caras, tá ligado, ó, o Cazé Noel, do Guil, olha lá, tamo junto, Guil, tá nóis, irmão? Pô, tem ele, né, olha lá, o Teteco, do Calvê, tem o Casimiro Policial, Isso aqui é sacanagem. Mais um do Guil, Miro Mutante Ninja. Que pariu, cara. Miro Mutante Ninja, irmão. Tem o Casimiro mesmo, né, tipo, do Doin, Casimiro mesmo. Eu, exatamente eu. Tem o Cazé Starter Pack aqui, ó, tipo um, o Casimiro padrão, o Casimiro com o Tel, o Mat, um Meteo S ali, ó. Coisa linda. Do Cauê, Cauê Matias. Obrigado, mano, tamo junto. Tem esse aqui, Mestre Pokémiro. Saudades do meu time Pokémon, que ficou lá no outro Pokémon, tá ligado? Pô, não vai focar mesmo, vai tomar no cu. Do Lucas Jansen, do Jansen Art, né, a Jansen Art. Eu já dei retweet nessa arte. Tem tweet não, né? Postei lá no meu, lá no meu Instagram, e mais duas. Esse aqui é zaga, né? O Picamiro. Pô, podia ser Casixu, né, velho? Por que ele botou o Picamiro, cara? Porra. E fizeram aqui um Lemiro James. Não focar não, porra. Não foca não. Tá nem aí. Câmera lixo do caralho. Eu tenho uma câmera melhor, mas falaram que a câmera melhor é a pior, mas enfim, do Paco Ruiz. Olha só, porra. Deixa o foco aí, cara. Aí, ó. Talvez do Vasco da Gama. Tá aí. Porra, tá aqui, né? Muito maneiro. O... Aí, ó. O deckzinho, ó. Com o Tetéu aqui, e aqui atrás, o Miro Verso. Pô, ficou maneiro, mano. Muito obrigado aí a galera que... que fez lá, todos os artistas. Não sei quem que agitou isso, se foi o Doin. Acho que foi o Doin. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. 1 barra zero autografada? Vou autografar, hein. 1 barra zero autografada?